E vamos lá conhecer mais um dos novos smartphones da linha K da LG. Naquele dia a gente fez o vídeo do K52 e hoje é a vez dele, do K62, que inclusive, olha só o que eu fiz aqui ó, eu já trouxe esse aqui, porque né, K61, K62, será que o K62 é melhor que o K61? Então, nesse vídeo, nós também vamos comentar sobre isso e talvez o resultado não seja lá muito bom. E aí, Rezão, mas vem cá, e por que tu não mostra logo pra nós o K62 Plus? Porque se ele tem o Plus no nome, ele deve ser muito, mas muito melhor. Calma, calma que eu vou também fazer um vídeo sobre ele, vou comparar também com esses dois, na verdade, porque ficou um negócio meio confuso. Eu confesso pra vocês que a LG deu uma bugada aqui na minha cabeça, porque, poxa, o K62 era pra ser superior ao K61, mas nas especificações não é o que acontece. Por exemplo, nós saímos aqui de uma tela Full HD Plus para uma HD Plus, tá? Então nós temos uma tela com menos pixels, então, consequentemente, com menos resoluções. Sem falar nas câmeras. Porque se a gente olha aqui, olha só, aqui K61 e aqui K62, configurações das câmeras. Principal, traseira, 48 aqui, 48 aqui. Se a gente vai pra grande-angular, aquela câmera mais aberta, a gente sai de uma câmera de 8 megapixels para uma de 5 megapixels. Quanto à câmera macro, temos dois aqui e também temos dois aqui. E a câmera pro modo desfoque, né, o modo retrato, 5 no K61 e 2 aqui no K62. Então, por aqui, você já vê que tá estranho. As configurações realmente estão estranhas. E depois eu quero comparar mesmo os aparelhos, tá? Configurações, mostrar pra vocês, jogos, qualidade de imagem, né? Botando um do lado do outro, tá? Se vocês quiserem, taca aquele pau aí nos comentários, coloca aí que eu posso trazer esse comparativo pra vocês. Mas e tem uma coisa que melhorou demais, assim, pelo menos ao meu ver, nesses novos aparelhos da LG, é o design. Eu achei bonito, cara. Confesso pra vocês que esse K62 e o K62 Plus, pelo menos eu olhando nas fotos, eu achei muito, mas muito bonito. E vamos ver agora se realmente ele é. Rapaz, é bonitão, viu? O bicho é bonito. Não sei se vocês estão vendo aí. Deixa eu botar nessa câmera aqui. Gostei, rapaz, do design. Ele é um material aqui atrás, um pouco fosco, né? Ele não pega muita marca de dedo. Tô colocando a mão aqui. Não pega marca de dedo, fugindo ali daquele padrão, né? Das tampas traseiras de vidro ou mesmo de plástico, mas um plástico brilhoso. E não é muito o que acontece aqui. Outra coisa legal, ou não tão legal, é esse formato da câmera, tá? Você vê que ele tem um brilhozinho aqui ao redor, um tipo diamantado, parece. Mas que puxa muito ali ao design dos Galaxy, né? Da linha S20 ou até mesmo do A71, A51. Muita gente até estava zoando a LG justamente por ter botado um formato exatamente igual. Mas olha só, aqui nessa lateral nós temos o botão de ligar e desligar, que eu já vou apertar aqui, que também é o leitor de digital. Olha só, já está ligando aqui. Aqui temos as configurações, temos sobre o processador, que ao meu ver é um ponto que a LG tem que melhorar, tem que melhorar. Eu sei que tem gente que fica chateada quando eu critico a LG, mas gente, todo lançamento, velho, entra ano, sai ano, entra ano e sai ano, e a LG insiste nesses processadores MediaTek P22 e P35. P22 e P35. Pô, não, velho, chega. Vamos evoluir, vamos para os processadores melhores, mais econômicos, mais rápidos, mais modernos, digamos assim. Esses processadores, é legal para aparelhos realmente muito baratos? É legal, mas não é o caso muito aqui. É tanto que o preço sugerido do K62 foi de R$ 1.800, o preço de lançamento. Sim, eu sei, já deve estar muito mais barato, dependendo de quando você estiver assistindo esse vídeo, ele vai ter caído aí no mínimo, não sei, R$ 500, mais ou menos, ou até mais, já vai estar pelos seus R$ 1.100, mais ou menos. Já começa sim a ser uma opção a ser considerada, mas pelos R$ 1.800, sendo sincero com vocês, não, velho, não, não vale, de jeito nenhum. Agora, voltando a falar aqui sobre o aparelho, eu vou até tirar aqui esse plástico, que a gente está vendo aqui sobre a tela, uma tela de 6.6 polegadas HD+, e uma bateria de 4.000 mAh, que por sinal, em termos de bateria, não tivemos também evolução, porque o K61 já tinha bateria de 4.000. E em termos de tela, nós estamos vendo aqui que é uma tela realmente grande, mas é uma tela que, pelo amor de Deus, caiu ali do Full HD, do modelo anterior, para o HD+, que eu não entendo muito o porquê, mas vamos fazer o seguinte, deixa eu colocar ele aqui de lado, que por sinal, olha só, temos o Wi-Fi Dual Band, temos o GT e o GT 5G, isso é legal, né? O Wi-Fi Dual Band é importante, que às vezes você tem uma conexão muito potente aí na sua casa, e se você não tem o Dual Band, o 5 GHz do Wi-Fi, você não vai poder usufruir de toda essa velocidade. Aí vem também aqui uma capinha, capinha simples de silicone, normal. Temos aqui um carregador de 10W de potência, que é básico, muito básico também para os padrões de hoje. Temos o cabo USB tipo C, legal, não poderia ser diferente. E temos o fone de ouvido, que como a gente já está acostumado, todos os aparelhos da LG basicamente vêm com esse fone de ouvido aqui, super mega ultra simples. E sim, eu sei, eu sei que vocês já vão estar resenhando aí nos comentários, pelo menos vem, macho, pelo menos vem fone de ouvido e carregador, e outras marcas aí que custam o olho da cara e não botam nem isso na caixa. É, isso é verdade, né? Você não deixa de ter razão. Agora vamos fazer o seguinte, eu sempre gosto de mostrar para vocês o slot do chip, tá? Como é que é, se ele pega dois chips, três e por aí vai. Aqui nós temos um conector completão, então você pode usar dois chips e um cartão de memória ao mesmo tempo. Então isso é legal, é um ponto positivo. Sobre as teclas, tem teclas de volume e uma tecla dedicada ao Google Assistant, né? Para você dar um clique nela e já chamar o assistente do Google. E eu já falei também, né? Que o botão de ligar e desligar também serve como leitor de digital. Agora, sabe uma coisa que eu ainda não falei para vocês? E provavelmente você está dizendo, Ei, Reza, eu esqueci, você arrombou todo e esqueceu. Esqueci, não, olha o dedinho aqui, rapaz. Como é que eu vou pedir? Eu pedi não, como é que eu vou esquecer de pedir para você que é novato por aqui ou que assiste meus vídeos, mas não é inscrito no canal, porque tem essa galera que assiste bastante os vídeos, mas não se inscreve, não sei por que é que é isso. Pô, eu faço o seguinte, faço o contrário agora. Não, não faço o contrário não, rapaz, porque o contrário seria se inscrever e não assistir os vídeos. Faça, assiste os vídeos, continue, mas clique aí no se inscrever, ativa o sininho para receber notificações sobre os novos vídeos. todo mundo clica no gostei. E outra coisa, nesse vídeo vai ter uma água a mais, que é, nós estamos concorrendo ao Prêmio Influencing em 2020. Então, se você quiser apoiar o canal aqui, dá aquela força, vou deixar o primeiro link aqui na descrição para vocês ir lá e votar em mim na categoria tecnologia. Eu vou agradecer demais. E aí, ó, quem sabe a gente não ganha e leva esse prêmio para casa. E vamos começar falando sobre a sua tela, que como eu já falei para vocês, é uma tela de 6.6 polegadas com resolução HD+. Mas se tem uma coisa que eu achei legal nessa tela, que não só tem pontos negativos, foi o nível de brilho e as cores dela, porque são cores bonitas. E é uma tela IPS, que mesmo você inclinando ela um pouquinho assim, você ainda consegue ter um ângulo de visão legal. Então, digamos que não é de todo ruim. Em termos de resolução, beleza, é um pouco abaixo ali do esperado. Mas em termos de cores, brilho e ângulo de visão, acho que está de bom tamanho. Pois é, pessoal. Quando tem que criticar, a gente critica. Mas quando tem que elogiar, a gente elogia. Porque sim, não é porque é uma tela HD+, que dá para dizer que é ruim, que não presta. Não. Como eu falei para vocês, as cores estão de acordo. Já sobre a sua potência, digamos assim, processador, memória RAM e armazenamento interno, é o seguinte. Nós temos aqui o Helio P35, um processador da MediaTek, que mais uma vez eu bato naquela tecla. É um processador já bem antigo, que vai conseguir rodar assim a maioria dos jogos. Como vocês estão vendo aí, eu estou rodando o código, umas configurações bem básicas, mas sem muito engasso, sem travamentos, com uma jogabilidade legal. Agora, sobre a memória, é o seguinte. Nós temos 4 GB de memória RAM e 64 GB de armazenamento interno, que sim, é o normal para os padrões de hoje. É, Rezel, mas eu ouvi dizer que era 128, mas será que tu não está errando? Não, calma. 128 é o Plus K62 Plus, tá? Ele tem 128 de armazenamento interno. Já o K62 normal, digamos assim, tem 64. Agora vamos falar um pouquinho sobre as câmeras. Começando pela principal traseira, que tem 48 megapixels de resolução, a super ultra grande angular, de 5, o modo retrato de 2 e o modo macro também de 2. E sobre os flash, que não estão nada discretos aí embaixo, como vocês podem ver, é bem grande, é porque na verdade são dois, de tonalidade diferente. A LG fala que é para calibrar as cores, e realmente é fato, dois flash geralmente funcionam melhor do que só um. E a câmera frontal, tem 13 megapixels de resolução, e fica nesse buraquinho aí na tela. E olha só, pessoal, o aplicativo de câmera é esse aqui, que a gente já está acostumado nos aparelhos da LG, né? Temos aqui a câmera de 48, se a gente clica aqui, ele muda, né? Ela abre mais, porque essa é a câmera super ultra grande angular, aquela câmera mais aberta de 5. Já a câmera macro, se você quiser usar, você tem que vir aqui em mais, olha só, e aí você clica aqui em macro, e aí você vai mudar para a câmera de 2 megapixels, para tirar foto de coisas bem de pertinho. E a câmera frontal, como eu falei para vocês, tem 13 megapixels de resolução. Já para vídeo, olha só, em questão de vídeo, ele consegue gravar em Full HD, tanto na câmera frontal, quanto Full HD na câmera traseira, né? Full HD ou HD, caso você queira. Isso também na câmera ultra wide, tá? Em termos de qualidade, é o seguinte, eu tirei algumas fotos com ele, só que eu estou achando meio empastelado, estou achando aquela imagem meio apagada, sabe? As cores, assim. Não sei, pode ser uma impressão minha, quando jogar para a tela do computador, pode dar uma melhorada. Mas, olha aí, olha essas fotos aí, e me digam o que vocês acharam da qualidade. Inclusive, se vocês quiserem ver mais fotos desse aparelho, eu vou deixar um link aqui na descrição para o Google Drive, então vocês clicam e vão lá poder conferir todas as fotos tiradas com ele. Agora, sobre o sistema operacional, é o seguinte, nós já estamos aqui no Android 10, com a personalização da LG, o que deixa, né, basicamente todos os aparelhos com a mesma cara, mas que dá para personalizar, dá para botar gaveta de aplicativos, tem o Game Launch, que é o aplicativo para gerenciar os jogos, tem ali rádio FM, gravador de voz, vários aplicativos legais. Então é aquela coisa, para resumir, o K62, esse aparelho aqui, na minha humilde opinião, só vai começar a valer a pena quando ele chegar na casa dos mil reais. Mais do que isso, desculpa se você tem um LG, se você pagou caro nele, você acha que, não, Gisele, você está louco, mano, para mim, compensou, está legal, as configurações estão condizendo, com o que custa. é uma opinião sua, eu tenho a minha, e a minha é que não vale, por essas configurações, não vale muito mais do que mil reais não, longe disso, tá? É tanto que, para efeito de comparação, se você pega o K61 hoje, esse aqui, o K61, a gente já encontra ele na internet, por exemplo, na casa dos mil e trezentos, mil e quatrocentos reais, que oferece mais do que esse, e custando muito, mas muito mais barato. Claro que eu sei que ele vai baixar, tá, tá, isso aí eu já sei, daqui uns dias, daqui meses, alguns poucos meses, esse aqui vai estar mais barato do que esse, provavelmente, não sei, pode ser, pode não ser, mas geralmente acontece, uma queda drástica de preço, e aí como eu falei para vocês, chegando ali na casa dos mil, começa a ser uma opção, a ser considerada. Bom pessoal, então é isso, essas foram as minhas primeiras impressões, com o LG K62, concordam comigo? Coloca nos comentários, não concorda? Coloca também, porque eu quero saber, o porquê que você não concorda, mas você tem todo o direito, de não concordar, tá bom? Então é isso gente, valeu, muito obrigado por ter assistido o vídeo até aqui, um forte abraço, e tchau!